E aí galera, boa tarde, beleza? Hoje é sexta-feira E eu quero trazer uma novidade pra vocês hoje A Dame de Salame vai fazer uma aparição hoje A live vai ser das 8 horas até as 10 Não vai perder hein, abestado Eu vou estar lá também, viu? Um abraço pra todo mundo, hein? Espero vocês, hein? Ô homens! Sabe, abestado, o que você tá fazendo? Eu tô divulgando aqui que você vai aparecer, madame Ah, então tá bom, abestado Manda um abraço pra todo mundo Vou deixar, madame, já mandei Então eu espero vocês, hein? Beleza? Um abraço pra todo mundo Até as 8